Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convendo a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece, deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que é apresentado é algo relevante para você e então vamos aí ao vídeo. Duno, o cofundador do Terra, estaria escondido na Sérvia, dizem autoridades, então esse cara aqui, gente, está sendo caçado porque pode até ter a quebra do Terra Luna, pode até não ter sido algo proposital, pode até ter sido algo oriundo de irresponsabilidade, pode ser até que o negócio não tinha como dar certo, mas a questão é, independente ser proposital ou não, independente de ter funcionado ou não o esquema todo, tudo que a gente sabe é que o negócio, quando já tinha quebrado, o primeiro a pular fora foi esse responsável aí pelo projeto. Então, ele simplesmente ficou quietinho, tirou o dinheiro dele, saiu fora e agora, né, está sendo caçado aí internacionalmente. Então, mesmo diante de tantas críticas aí em relação ao Bitcoin e as criptomoedas, falando que nada de bom é oriundo das criptomoedas, falando que não serve para nada, não presta, de repente, aparecem os engravatados, utilizando as tecnologias relacionadas a Bitcoin e cripto. Ó, peraí, mas não servia para nada, então agora de repente está servindo para alguma coisa, o que será que está acontecendo, hein? E olha só, prova de reservas da Binance levanta sinais de alerta, diz Wall Street Journal. Então, como que funciona? A gente viu que a corretora FTX apresentou sérios problemas aí, estava insolvente, então a Binance ressuscitou uma história, né, veio com a ideia, que não é originalmente dela, de apresentar a prova de reserva e orientar e até solicitar as empresas que cada uma apresente aí a sua prova de reserva. Daí, o que que ela fez? Ela chegou e falou assim, olha, vamos todo mundo, então, apresentar aí o saldo e as suas carteiras que, das quais somos donos. E todo mundo apresentou, agora vamos provar que cada um é dono dessas carteiras, vamos fazer uma movimentação aí, grotesca e gigantesca? Vamos. Daí veio uma chuva de crítica falando assim, ah, mas não adianta provar que essa carteira é sua, Binance, porque no fim das contas você pode ter pego esse dinheiro emprestado, né? E outra, não adianta você ter esse saldo positivo, porque se a gente não sabe o quanto você tem de dívida. Daí a Binance falou, não, mas a gente já tá fazendo uma auditoria com a empresa Mazars e essa empresa vai apontar quanto a gente tem de dívida e é uma empresa especializada, enfim, né? Daí agora o pessoal tá falando assim, ó, não basta apontar o quanto a empresa tem de saldo positivo, não basta apontar o quanto a empresa tem de dívidas, o Wall Street Journal falou que isso não serve de nada se você não provar que a empresa administra bem os bens. você fica assim, cara, pô mano, assim, eu entendo que o mercado tradicional, que tem conexão direta com a grande mídia e tudo, eles são contra as criptomoedas, eles querem que as criptomoedas não avancem, né? ou querem mais tempo pra se preparar, enfim, mas tem certas coisas que começam a ficar feio, começam a ficar assim, grotesco, começam a ficar evidente essa guerra contra não só as criptomoedas, mas contra todo aquele que trabalha com as criptomoedas. Eu não tô querendo chegar aqui e falar assim, ah, a Binance é santa, é maravilha, não, é uma empresa normal, vai ter aí os seus acertos, os seus erros e não é porque a Binance, não é porque é mercado Bitcoin, não é porque é a Bybit, olha, você não deixa dinheiro dentro de corretora, você faz operação, você faz trade, eu sou trader, Marcos, eu sou trader, irmão, então o que você faz? Você vai colocar uma porcentagem da sua banca lá dentro, você não vai colocar sua banca toda, é assim que funciona, isso daí é o básico, você não faz isso, você não tá fazendo o básico, você tá fazendo uma burrada gigantesca. E o que aconteceu em relação a FTX? Pessoal não fazia o básico, esse foi o problema, não foi assim um problema de pessoas que tinham uma alta experiência no mercado, que faziam de tudo pra se proteger e impedir que seu capital fosse abalado e mesmo diante de toda essa proteção, ainda assim perderam dinheiro. Não, o pessoal cometeu erro básico de deixar dinheiro dentro de corretora, tá? Então não importa se é Binance, não importa qual corretora seja, eu não tô passando pano pra ninguém aqui, não é pra deixar dinheiro dentro de corretora. Se você faz isso, você tá sujeito a quebrar tua cara. Amanhã ou depois se a Binance quebra, amanhã ou depois se a Foxbit quebra, Coinbase quebra, você se lasca, meu amigo, é isso que acontece, tá? Então, vamos tentar separar o joio do trigo, The Wall Street Journal, assim como grandes integrantes aí da mídia, de fato lutam contra o avanço do Bitcoin e das criptomoedas, mas não é porque eles batem nas corretoras, eles que são, entre aspas, vou usar a palavra maus pra simplificar, eles que são maus batem nas corretoras, significa que as corretoras são boas, tá? Não é isso. O que você tem que entender é que você tem que fazer a sua lição de casa e você é responsável pelo seu dinheiro. Você deixou o dinheiro dentro de corretora e a corretora quebrou, a responsabilidade é sua, tá? A culpa pode ser da corretora, mas a responsabilidade de perder aquela grana é tua. Então, vai deixar dinheiro na corretora? É só aquele dinheiro que tem uma alta justificativa pra que fique lá, beleza? Fora isso, não faz o menor sentido, você vai estar cometendo um grande erro. E olha só, a Rental Coins, shake das criptomoedas é indiciado por 5 crimes com pirâmide que deixou o prejuízo de 1 bilhão de reais. A Polícia Federal encontrou provas de que a Rental Coins desviava o dinheiro dos investidores ao invés de fazer trade de criptomoedas como prometido. Então, mesmo que você ainda acredite na Rental Coins, a empresa funcionar, você de vez em quando aparece, né? Gente que acredita, enfim. Gente, você vai trabalhar com Bitcoin? Você vai trabalhar com criptomoeda? O negócio é o seguinte, o dinheiro fica na sua mão, fica na sua carteira. Saiu da sua mão, saiu da sua carteira? Já era, você tá suscetível ao golpe, tá suscetível a alguém te roubar, você está suscetível ao Estado bloquear, mandar uma solicitação para a corretora bloquear o seu dinheiro. A corretora pode bloquear, pode inventar alguma coisa mirabolante, tudo pode dar errado. Na sua mão, de repente você pode até perder a sua frase de segurança, a sua frase de acesso à rede da carteira, enfim, isso pode acontecer, mas você não vai se prejudicar propositalmente. Agora, a quantidade de pessoas mal intencionadas que pode te prejudicar quando o seu dinheiro não tá com você é realmente uma projeção muito grande, então é melhor ficar esperto e esquece esse negócio de ah, vou deixar meu dinheiro na mão do fulano pra ele fazer a grana render pra mim, tá? Sai fora dessa.